A questão é a seguinte, já que o Lobão fez uma carta de contrição no sábado de Aleluia para o Domingo de Ramos, Pediu perdão para o Caetano, para o Gil e para o Chico, né? É, eu acho que chegou a hora de eles... Como seria a carta do Gilberto Gil? De desculpa ao Lobão, meu nego! Oh, meu nego, eu queria lhe dizer que dentro da consciência da boneabilidade ética, do recôncavo baiano, eu não ato contrição em nome da menina do Gantual e digo que lhe perdoa. O Caetano, como é que seria? Oh, Betânia, aqui é o Caetano, desculpa, troquei. Oh, Betânia, aqui é o Caetano, por favor, vamos com muita velocidade. Concedemos uma desculpa ao Lobão. Você está teatral, hein? Lobão tem razão. Você está teatral, hein? Está bem igual. Lobão tem razão. Dilma, me com quem andas e te direi quem são. Lobão, Lobão tem razão.